Carlio Batera, é com você, meu véi! Segura o nome, tá na aula, comecei! Vem subir, meu véi! Oi, tá na aula! Então me liga! Ei, 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 tá! Eu sou discreto, faço serviço comprado Eu pego, mas não me apego, eu sou famoso Vai que bora, meu véi, tchê! Vai, 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 vai! Estou sabendo que o tal do teu namorado Anda muito ocupado, não tem tempo pra você Atrapalha de dia, que a noite vai varrear Me deixar sozinha em casa, louquinha querendo amar Minha vizinha é bonita e é casada Mas só vive estressada, brigando com o maridão Digo pra mim, pra poder desabafar E se ele não liga, vai, liga, vou recadar Minha vizinha é bonita! Vou te pegar no chão da cama, no sofá Verá em qualquer lugar, a ver se é maravilha Então me liga! Ei, 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 vem cá! Eu sou discreto, faço serviço comprado Eu pego, mas não me apego, eu sou famoso Ricardo! Então me liga! Ei, 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 vem cá! Vou te pegar no chão da cama, no sofá Verá em qualquer lugar Vou cheiro pra você amanhã! Estou sabendo que o tal do teu namorado Anda longe, ocupado, não tem tempo pra você Trabalha de dia e a noite vai varrear Me deixa sozinha em casa, louquinha querendo amar Minha vizinha é bonita e é casada Mas só vive estressada, brigando com o maridão Ligou pra amiga, pra poder desabafar E se ele não liga, vai, liga, vou recadar Então me liga! Ei, 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 vem cá! Vou te pegar no chão da cama, no sofá Verá em qualquer lugar Até em cima da pia Então me liga! Vou te pegar no chão da cama, no sofá Verá em qualquer lugar Até em cima da pia Então me liga! Vou te pegar no chão da cama, no sofá Verá em qualquer lugar Até em cima da pia Então me liga! Ei, 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 vem cá! Vou te pegar no chão da cama, no sofá Verá em qualquer lugar Minha bola, velha doida Bate para o meu velho! Tchê! Sua, meu velho! Oi, 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 oi! Vem nessa porta, meu irmão! Vai suar, vai suar! Bento Filho, ouvir, meu velho! Bento Filho, embora! Sua, meu bracinho! Oi, oi, oi! E foi bonito, foi, foi intenso Até de paz e fiz Do seu jeito Te amei E você E meu amor Passou o olho E doei E você me criei Orei, orei Te amei E amei E você E meu amor Passou o olho E doei E você me criei Orei, orei Orei, orei Orei, orei Me deu a falta de você Saudade de você Orei Que acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê E amo, meu bebê E hoje eu acordei Falta de você Saudade de você Saudade de você Sonhei que acordava Olha, bom dia, meu bebê Tchê, 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 paixão Isso é o gato de mim Para você que eu vou me carregar Tchê, tchê, paixão Ei, paixão As vai correr Eu, meu bebê Esse bala Comiga, senhor Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Já forcei a barra Estou de balas prontas Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim Não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Perto, filho e barato Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta O nosso amor passou da conta Chega de quebrar a cara Eu já forcei a barra E sou de balas prontas Vou recomeçar a minha vida Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esqueceram a minha vida Esqueceram o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, vou seguir o meu Vai ser melhor assim Então vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado, tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim É caso encerrado, tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Tchê, tchê, tchê Pachá, chá, chá, chá Xame, sonorização Gravando tudo ao vivo Beto Filho, banda Tá bom, Nova Itarana, meu velho Tá boa noite, rapaziada Nova Itarana Aqui no palco Beto Filho, banda Agradecer Nossa Prefeitura Municipal Nosso Prefeito Meu amigo Zequinha Organizador dessa festa legal Xame, sonorização E toda a equipe dessa festa legal Valeu Vamos se morar nesse forró Acabou, galera Chegou por aí, meu irmão Vamos deitar Segura o vaque Eu disse Ah, eu não sei mais o que fazer Eu tô no pé rapado Salário atrasado Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado O banco tomou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me perder? Agora eu vou saber a verdade Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor ou duplicidade Ei, meu velho Ei, 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 ei Eu não tenho mais pra onde correr? Eu não tenho mais pra onde correr Eu já fui despejado O banco tomou meu carro Agora eu vou conversar com ela Eu espero que ela vai me perder Agora eu vou dizer a verdade Se é dinheiro ou amor ou duplicidade Ei, 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 ei Não tenho carro Não tenho tempo E se ficar comigo É do que gostar No meu Ah, 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 ah O levo levo Pirozarão No meu Ah, 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 ah O levo levo Do meu Ah, 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 ah No levo levo Eu 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 Jumil, ah, 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 o lepo, lepo Jumil, ah, 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 o lepo, lepo Bate igual a um raquete Eu disse, ah, eu não sei mais o que fazer Tô duro, pé, rapado, com salário, ato Eu disse, ah, eu não tenho mais ponte de correr Eu já fui despejar, abandonou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer Agora eu vou saber a verdade Ser ela em quem, com amor Bora, sai, companheira, vem, vem Não tenho carro, não tenho tempo E se ficar comigo é comigo alçar No meu ar, no lepo, lepo Eu vou da cabeça da burra, meu rap Eu disse, ah, eu não sei mais o que fazer Tô duro pé rapado, com salário atraso Eu disse, ah, eu não tenho mais onde correr Eu já fui despejado, o banco tomou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é de que eu vou, amor Ou não me se vê, a minha pena Não tenho calma, não tenho tempo E se ficar comigo é porque gosta Tô meio ah, 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 mole, polé, porro Vai embora, vai embora, no meu ah, 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 ah Tô meio ah, 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 mole, polé, porro Tô meio ah, 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 dole Vai embora minha bola, agora companheira Suica, caril, batalho Ê, 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 ô, ô O meu Ei, trem, raqueira Segura meu irmãozinho, Beto Filibanda Segura a chave, sonorização Grava tudo aí, recém Você quer buscar a raparigueira de 90 ananas Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é abessada, entenda o que quiser Resista a tudo, OAB E joga na internet Obavé, ligado Simbora, olhem bem Vaqueiro só pressa com duas raparigas Por toda a vida Uma palavra lhe passa Pra ficar em casa, fazer um jantar A outra para beber e lavar O seu carro em casa, quando o bem ficar Olha que amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não, só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é abessada, entenda o que quiser Amor de rapariga é muito bom, é bom demais Amor de rapariga é muito bom, é bom demais É uma briga correndo, eu vou correndo atrás Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Amor de rapariga é muito bom, é muito bom é Amor de rapariga é muito bom, é muito bom é E passar Pra ficar em casa Fazer o jantar A outra para beber e lavar O seu carro em casa Quando beber e ficar Vem, vem, vem Olha que amor de rapariga Que é amor Amor de rapariga Amor de rapariga Não tem confusão Não tem briga não Só existe mais Ela não é sandera Também não é Ela é tudo da Robertina E da mulher Não é sensata Como você é Não é adversária Tem o que quiser Amor de rapariga É muito bom É bom demais Amor de rapariga É muito bom É bom demais É bom demais Pra ficar correndo Eu vou correndo atrás Amor de rapariga Que é amor Amor de rapariga É bom demais Amor de rapariga Não tem confusão Não tem briga não Só existe mais Ela não é sabão E também não é Ela não é sabão É a Julia Robertina e da mulher Não é estressada Como você é Não é avestada Entendo o que quiser Amor de rapariga Amor de rapariga Amor de rapariga